E aí, galera! E aí, Frajola! É nóis! Cláudia da Shinside Line aí, diretamente da Terra da Rainha, eu e meu brother aqui, ó. Ele é meio caladinho, mas ela é de boa. Também, mais uma vez, com mais um vídeo pra vocês aí. Tô indo aqui na... Tesco. Tesco! Vamos ver se... Eu tinha ligado outro lá pra perguntar... Se ele sabia onde que era. E pelo que eu entendi, não é depósito, mas é supermercado. Vai fazer supermercado, né, véi? Eu acho, né? Que ele começou a falar... I think... I think is a store. I think is a store. I think... I think is a store. Esse I think dele aí... Sem nada. E no Tesco, quem descarrega é o motor, ó. É. Aí vai dar um boró, porque descarrega a container, meu amigo. Não é comigo, não. Bora, Tixi, ó. Descarrega a container. Papai não gosta, não, viu? Aqui tem um bem aqui. Ele não vai ser, né? Vamos virar a câmera pra frente pra galera curtir aí o panorama. O para-brisa tá sujo pra caramba. Ó a criança passando aí. Ó. Ó. Tudo bonitão, né? Tamo junto, galera. Canal Clandestino Channel. Diretamente da Terra da Rainha. Saínei de um... Essa... Parada de caminhão aí. Parei pra abastecer. E aproveitei e tomei um banho, né? Porque... Ficar viajando por Iazedo, ninguém merece, né? Então... E hoje não vai dar pra voltar pra casa? É pra lavar o priquito em casa? Então parei aqui, abastecia, enchi o tanque. E já... Aproveitei e tomei aquele banho, né? Bumbum cheiroso. Ha ha ha! Provavelmente a gente dorme cheirosinho no meio do mato. O posto é bem... Bem pequenininho, né? E é tudo novo, né? Novinho. Zero, 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 zero bala. Zero bala. Agora vamos tocar aí uns... Quilometrozinho aí, pra frente. E... Aí a gente começa a procurar aí uma... Uma parada, né? Um buraco aí pra gente socar dentro. Poderia ficar aqui? Sim, poderia. Mas aqui a gente paga, né? Então... Como eu não quero pagar, como eu quero economizar o dinheiro, a gente para no meio do mato. Porque, tipo, a gente já tomou banho. A gente já cagou. A gente já fez tudo que precisava fazer, então... É só encostar e dormir, né? Sem problema nenhum. Aproveitar, eu tenho que ligar lá pro... O rapaz da minha... Da minha empresa. Vamos ver se ele vai me atender aqui. Que eu tenho que falar pra ele que é porque eu coloquei o AD Blue também, né? Ele não gosta que a gente coloque a AD Blue na rodovia, não. A gente tem sempre que... Abastecer lá no pátio, né? Se eu achar. Vamos ver se ele... A gente tem que ligar lá no pátio, não tem que ligar lá no pátio. A gente já fala mal. O cara não tá entendendo. E não tem linha nessa porra? Como que faz? Vamos aí, ó. Os fatores são. Não tem sinal. Já falo mal a língua. O cara já fala mal a língua dele. Não dá pra entender nada. Como é que faz pra explicar uma porra? Complicado. Acho que ele falou que era pra colocar ali pouco, né? E eu peguei e enche o tanque logo. Se eu tiver parado aí, eu mando uma mensagem pra ele explicando direito, né? Porque escrito é uma coisa, falado é outra. Bom, a gente tá carregado aí com ferro pra duas obras. Uma é aqui na cidade de Gloucester, que é aqui perto, né? Aqui até lá tem... Daqui onde eu tô aqui até lá tem 44 milhas. E a próxima é em Blackpool. Blackpool. Que é pra cima de Liverpool. E daqui de baixo até lá tem quilômetro pra caralho, né? Pra levar lá umas duas barrinhas de ferro. Tá uma merrequinha. A carreta lá tá semi-vazia, né? Aí lá de cima, acho que a gente vai descer ali pro porto de Liverpool. Vamos carregar... Rapaz, você falou, mexe, né? Nós vamos carregar mexe, com aquelas grilhas lá, né? De ferro sempre pra... Peterborough. Aí de lá a gente já pega pro rumo descendo de casa, né? Vai ser assim hoje. Pô, o trem é tipo uma rodoviazinha, né? Uma estradinha massa pra caramba e do nada um semáforo. Ó o troço desse. Que já tem uma rotatória bem ali na frente ali, né? Porque é a porra do semáforo. Bem aqui. Se o cara quiser virar pra lá, faz a rotatória e volta. Não faz sentido esse semáforo aí, não? Não faz sentido esse semáforo. Olha a rotatória aí Não faz sentido Agora os Scania novos Tá chovendo, hein, tá tendo bastante agora Tá vendendo bem Só que o que adianta vender bem se não tem o freio motor top É, não adianta nada O que vai adiantar vender bastante Scania se o freio motor top tá no Volvo É, é Só pra dar aquela zoeirinha, só aquela zoeirinha no vídeo Vamos descobrir agora onde quer esse negócio Tá vendo que eu tô dando seta pra que você tá correndo igual doido aí pra entrar aqui, ô Zeruela Ô Zeruela Ah não, né 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 loja não O supermercado tá aqui, minha esquerda aqui, ó Já ficou pra trás Eu acho que a bombinha de água aí desse Think, don't drive tire Tá certo, hein Pensa, não dirigir cansado A bombinha de água do limpador de para-brisa aí, acho que ela deu pitir porque Na hora que eu vou limpar aqui, ela funciona, mas não joga água, né Semana tem que fazer uma fichinha lá pro Eita Aqui não pode virar, hein Tão de restrição aí Olha, Laura A molecada voltou pra escola Primeiro dia de escola hoje Aí eu deveria virar aqui, mas eu não posso não, ó Aqui tem restrição Vamos dar um bico lá na frente, lá Nem na segunda ali, ó Aqui não pode, né Nessa aqui também não pode Nenhuma nem a outra Então vamos caçar mais pra frente aí Talvez na próxima rotatória lá vai dar certo pra nós virar aí, hein Eu tô confiante A confiança é uma grande virtude do homem O homem tem que ser confiante naquilo que ele tá fazendo Senão ele faz merda E como eu tô confiante Eu tô confiando que na próxima rotatória vai ser aquela minha É a rotatória vencedora Vamos ver Aqui é a galeria Aqui a gente não vira Porque não é pra cá, né É óbvio Vamos dar um bico aqui no Google Maps Porque mesmo sem confiante a gente tem que ter certeza, né Cadê nós aqui nessa bagalha Eu tô confiante com a gente que ele tá combined Aqui é o que ele tem que terPPo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ligar o outro navegadorzinho aqui Pra não ser mais confiante ainda Medi tudo Aham, tá certo A senhora tá certinha A senhora tá mais que certa Não sei o que é que a senhora Como é que é aqui? Ela falou Não tá falando pra esquerda ou pra direita? Cadê os polícia? Pipo, pipo O motor era homem e o colega dele lá era mulher A mulher vai agarrada lá no... Não, como é que chama lá? Aquela alcinha que tem em cima da porta assim O cara vai no pau e ela vai agarrada ali Ah Parece que tá ainda, né? Vamos levar a galera lá do... Do canal que ela deixou em Luciana Pra mais essa viagem aí de carona com nós Conhecendo aí algumas Pequenas partes aí da Da Inglaterra Segunda saída, né? Que ela falou A100001 Eu mais ou menos sei o que ela falou A100001 Já vou te dar a menos sete A100001 É uma olá É uma olá A CIDADE NO BRASIL 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 M56 M56 O que que foi que deu papinha pra ir lá? Foi uma... Uma nada, foi um Mercedes aí 25,46 O Mercedes 25,46 Deu papinha pro voo 5,40 Obviamente a gente não sabe porque que esse tá carregado, né? A gente não pode julgar pela... Pela aparência, né? Se não dá certo Depois do papo aí Grandestino Inside Live vão ficando por aqui, ó Beijo na bunda galera Até a próxima e fumo, ó Tchau 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 Tchau